Música Salve, salve galera do canal Play Game Feminine Feminine Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo no canal, tá? De um jogo novo aqui no canal O Nioh 2 Complete Edition, tá galera? Esse aqui é o jogo da Koei, né? Da Koei, quem conhece a Koei amanhã, eu acho que é uma empresa japonesa, né? Fazer os jogos da Koei, que eu como dinastia Wario 6 Que é um dos jogos mais clássicos que eu joguei até hoje Tá bom galera? Vou estar trazendo esse jogo aqui pra vocês hoje Tá bom? É um jogo de RPG, ele foi lançado ano passado em março, tá? Ele está sendo lançado novamente esse ano com a versão Complete Edition Tá? Complete Edition Tá bom? Vamos estar aqui testando o jogo Tá? Vamos testar o jogo aqui Tá bom? É... Eu espero que gostem Tá? Vou estar entrando aqui no menu, tá bom? É um jogo de RPG, né? Quem sabe o jogo de RPG é um jogo de estratégia, né? Em tempo real, tá bom? Tem várias coisas pra fazer Tem missões, tem um personagem Enfim, várias outras opções, tá bom, galera? Espero que curta bastante o vídeo, tá? E vou estar começando aqui pra vocês, tá bom? Se eu der volta, deixa no like Se inscreva no canal Ative o sininho, tá bom, galera? Tamo junto e vamos pro vídeo aí, tá galera? Espero que gostem da gameplay Tchau, 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 tchau pawni Os vilares ele apoiaram com alegria, acreditando que ele trouxe bênçãos do mundo espírito. Mas, enquanto o tempo passava, eles começaram a medo de ele. Tormentados pelos vilares, ele começaram a atacar eles, até que ele vinha para ser um demônio. Um dos vilares ele decidiu fazer uma camada. Ele levou uma multidão de ferramentas, forçando-os em uma ferramenta que gleava com uma luz do mundo. Com essa ferramenta ferramenta, o demônio invencível foi cortado, e por último. O jovem campeão que matou a fenda, entrou a ferramenta. O cara parece que tem um sharingá, você é louco? Como assim cara? O cara... Live on, meu filho. Be strong. Lembrando, tá, galera, tô jogando o Android X-Box, tá? Eu só não posso esperar para ver como o nosso filho se torna. Tudo que eu sei é que não haverá limites para o seu potencial. Aqui, galera, aqui a gente, né, temos a criação de personagem, né, a criação de personagem do jogo, tá? Todo jogo de RPG, a gente cria um personagem, né? Aqui eu acho que vou deixar ele padrão, temos várias coisas aqui, temos base de cabelo, postura, rosto, temos o rosto aqui, né? Eu espero que seus olhos sejam apenas como o seu. Você sabe como eu amo seus olhos. Oh, não. Eu espero que nosso filho tenha olhos tão bonitos como o seu. Eu não posso esperar para o dia que eu vou secar o meu filho. Se fosse algo como o seu pai, eles não querem estar ainda com você. Oh, um dia em breve eu vou ensinar a eles tudo sobre a make-up. É importante olhar o melhor dos melhores no campo de batalha. Bom, galera, deixa eles falarem aí, né, no caso aqui a gente pode escolher maquiagem pelos faciais, a voz. Aqui eu vou deixando padrão, tá? Vou deixar padrão esse personagem mesmo e vambora, vou continuar com esse personagem mesmo, tá? Vou manter padrão. E vambora, galera, no controle, ó, de Xbox, tá? Lembrando, tá? Controle de Xbox. Não tô jogando no teclado. Bom, aqui já é o início de gameplay, né? Da pra ver que o jogo tá bem bonito, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O objetivo aparece no canto superior direito da tela. Ah, temos uma bússola ali, aqui a câmera tá tampando um pouquinho, mas não tem problema não. Temos uma bússola ali. Temos que continuar. Dá pra correr, segure ela. Deixa eu dar uma mexida no áudio aqui, gente, rapidinho. Vou dar uma baixada um pouquinho no volume do jogo. Dar um pouquinho baixada no volume do jogo. A música principalmente. A música principalmente. Tá bom, vou deixar um pouquinho baixada o volume pra vocês me escutarem melhor. Né? Vambora. O jogo tá bem fluido, né? O jogo tá em Full HD total. O jogo bem bonito, gráfico até bom. Vamos ver a jogabilidade como é que é. Aqui é os objetivos. Tá, aqui a gente treina. Ataque rápido. Ah, é tipo um tutorial, galera. Aqui no caso é um tutorial. Aqui ó. E ataque forte. Ah tá, entendi. Punhos, temos punhos, temos caja duplo. Pô, eu vou de espada mesmo, acho que é só continuar. Prefiro espada e katana, né? Deixa eu ver se eu posso continuar aqui alguma coisa. Bom. Vamos entrar de novo. Provavelmente é aqui mesmo. Acho que talvez a gente tem que subir. Vou dar uma olhadinha pelo mapa. Não posso subir não, oxe. Tchau. Tchau, tchau. Bom, provavelmente a gente vai ter que treinar com outras armas também. Mudar arma corpo a corpo. RB baixo. Ah, tá. Mudei. Beleza. Ir para a seleção de Espírito de Guardião. Sim. Escolhi já, é uma espada e uma lança Caraca, habilidade espiritual, olha o que é isso Nossa, mano, que louco Abrigar o lobo feroz Ah, eu tenho uma habilidade espiritual Aqui no caso eu posso escolher Abrigar o fantasma sobrinho Ou abrigar o lobo Um lobo, vamos pro lobo Vamos abrigar um lobo feroz Nossa, mano, que louco Gostei desse aqui, vamos usar esse Bom, acho que eu escolhi minhas habilidades Acho que eu tinha que escolher as habilidades ali E vamos ver agora o que vai acontecer daqui pra frente Help! Help! Help me! Por favor! Por favor! Tem alguém ali? Tem alguém ali? Help! Por favor, eu peguei você! Você tem que me ajudar Eu sei que você está ali, por favor! Help me! Você não pode me deixar aqui! O cara é maluco, velho, malucão, doidão Recebemos um fragmento de ramo divino Se você for ser usador durante a missão Poderá sair da tela e voltar ao mapa No entanto, perderá todo o amerita que possui Tá bom Aqui no caso, galera, que é um mapa, né? Acho que a gente escolhe uma missão Deixa eu ver aqui Ponto inicial Missão principal Nível recomendado Nível recomendado 2 Nível recomendado 1, no caso Recompensa 1 E aqui é o que? Aqui é a cabana Então a missão é aqui, galera Vamos para essa missão aqui Aqui no caso a gente vai iniciar a missão Vamos iniciar a missão aqui O jogo parece que tem uma mecânica bem interessante, galera Eu acho que ele em questão não é um mapa aberto em si, né? Pelo que eu acho que ele é um mapa que você escolhe os locais de missões, né? A conta que você termina uma missão, você volta ali Você tem o seu menu para equipamentos, enfim A princípio, vamos estar explanando um pouquinho do jogo agora Março de 1551 Nossa, é bem antigo, hein? Vambora Desbloqueamos a habilidade de treinamento Opa Subir de nível Aqui, galera, temos o menu de nível, né? Subição de nível Magia, constituição que afeta a vida e a resistência Essência, coragem e energia Vamos aumentar Vamos aumentar A energia, né? Aumentamos um pouquinho Aqui temos bônus Ah não, aqui no caso é As DLC do jogo que eu tenho, né? Ai meu Deus, agora abre um monte de coisa É o complete edit que eu comprei no jogo, no caso, né galera? Enfim, vamos lá Já equipamos a habilidade Vamos conseguir para a missão Vamos ver o que a gente tem que fazer Tem que ir para o outro lado Vamos para o outro lado Temos um monstro Foi morto, foi morto já Deu certo Rapaz, mas que monstro é esse, velho? Meu Deus, vamos tomar desse cara Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Eu não tenho leve pra combater um cara desse, o cara é muito poderoso, galera, o cara é muito poderoso. Não dá pra combater esse cara agora, sem condições. O que são essas coisas? Estou... Estou... Estou louco? Não tem como botar esse cara aqui. Ah, esse elixir enche vida. Tem inimigo que a gente não consegue matar, né, galera? Tem que passar, pode poder eliminar depois. Caraca. Tem inimigos muito poderosos, a gente não tem como enfrentar eles, a gente passa direto. Eu não sei o que Deus pode me salvar agora. Eu tenho que pensar em algo. Você se olha nos dedos, mas eu sei o meu caminho por uma arma. Ah, podemos mudar a postura também, galera. Caraca, calma aí. A gente pode mudar o tipo de postura do jogador, né? Vai poder pegar um outro tipo de posição de arma. Bem legal, bem legal. Parte bem interessante. Tem uma porta fechada aqui que a gente não pode passar. Ah, meu Deus. Uh, caraca. É, mano, enquanto você estiver com a defesa quebrada, você não pode esquivar, mas ela pode se defilecer, né? É, acontece, né, cara? Acho que... Eu acho que é assim mesmo que acontece. Quando a gente joga o jogo pela primeira vez assim, a gente sempre morre alguma vezinha. Nada é perfeito. Sem estamina. Quando a estamina acaba, a gente não tem como mais bater. Aí tem que guardar a estamina. Isso, foi finalizado. Ótimo. Finalizou. Acho que tem um botão de finalização. Gostei, cara. Bem legal, interessante a meta do jogo. Infelizmente, nem todas as partidas conseguem sair 100% perfeita, mas a gente dá o nosso melhor. Deixa eu ver se tem como dar a volta por aqui, porque talvez tenha a morte que a gente não consiga enfrentar. Caraca, ele se alimentou dele, fica machucado. Meu Deus. Caraca, ele se alimentou dele. Agora também tem morte por queda, cara. Então, eu tenho que descobrir tudo o que acontece no jogo. Tu tem morte por queda e você tem morte por coisa. Então, já descobri tudo o que tem aqui já. Beleza, já descobri alguns fatores. Temos morte por queda. Não podemos cair na água ou alguma coisa parecida. Senão, a gente morre. Já descobrimos algumas coisinhas. Finalizado. O bom é que a gente vai descobrindo tudo o que acontece no jogo, né? É morte por queda, é morte por tudo, enfim. Finalizado. Pedra. Peguei uma pedra. Vamos embora. Então, a gente não pode cair. A gente já sabe que a gente não pode cair do penhasco. Cair do penhasco, a gente não pode. Tem um baú ligado. Enquanto ele continua se alimentando. Cido de estamina, estou sem estamina. Só tomar cuidado que eu não posso cair do penhasco. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Não posso cair. Pedra espiritual. Uma arma. Pegamos alguns itens aqui. Vamos ver o baú. Cinturão de tropa. Ah, a gente pode equipar os itens. Vamos ver aqui. Equipamento. A gente pode melhorar o equipamento. Temos aqui armas com mais dano. A espada que eu uso, ela tem 74 de dano. Ah, temos escudos mais fortes. Coraça aumenta a vida. Ah, a gente tem tudo aqui, galera. Como eu te falei, RPG é semente. Tem que saber, ó. Item que aumenta mais o dano contra projetas. Menos dano. A gente tem coisas que tomam menos dano aqui no jogo, entendeu? Bem interessante a mecânica. Cinturão, ó. Aumenta a defesa, ó. Aumenta a defesa. Esse aqui diminui o dano também de projetas. Temos também acessório. Ataque ganha recebido pelas costas. Dano relâmpago. E podemos usar dois acessórios. Achei bem interessante. Essa aqui o ataque é maior, ó. Dá mais dano. Opa. E temos a espada, galera. A espada que a gente está usando é essa. No caso, a gente está usando com a espada. Essa aqui. Então, essa aqui, ó. Ela tem que ser de 30. Machado. E temos uma espada. Temos que usar uma espada. Tem que deixar uma espada aqui com dano. Vamos ver agora. Agora temos o machado que causa mais... Opa. Agora eu vi vontade. Só que ela é muito pesada, né? A ruim é que é muito pesada. Vou ter que tomar a elixir. A ruim é que o cara... Mesmo assim, o cara é muito forte. O cara está me seguindo ainda. Eu posso tentar enfrentar ele com... Bom, não sei se vai dar certo, mas... Pelo menos agora eu já descobri várias coisas. Já descobri. Acabou meu sangue de elixir. Mesmo com a cinturão de força, eu ainda estou tomando muito dano. Mesmo com a cinturão de força, eu ainda estou tomando muito dano. Mesmo equipando mais defesa. Oh, meu Deus. Além daquilo, agora eu tenho que enfrentar dois inimigos. Caraca, velho. Eu não posso gastar todo o lixir. No caso, eu posso tentar esquivar, né? Eu posso tentar esquivar. É um jogo bem interessante, galera. Bom, galera, aqui vamos voltar aqui, né? Acabei de fazer alguns equipamentos, né? Para dar uma olhada nas minhas habilidades. Aqui eu posso aprender habilidades, tá, galera? Vamos aprender aqui a habilidade, né? Depois de eu ter morrido. Então, é uma habilidade que eu posso aprender. Cada habilidade aqui, ó, aumenta o coisa. Realiza o ataque foi depois de desembanhar a espada. Temos aqui algumas demonstrações, tá vendo ali, ó, do ataque, né? E temos aqui também, tipo, lança dois golpes cortantes de baixo para cima. Salta para cima na parte do meio, aposta postura baixa. Vou equipar esse combo aqui. Posso aprender ele, aprendi. Tem várias habilidades, né, galera? Para aprender. Personalização de habilidade, podemos usar aqui. Podemos agarrar. Temos vários combos aqui, olha, para te aprender, ó. Temos também memória de Amirita. Tem várias coisas nisso do jogo, né? Já equipei os equipamentos também. E o cara lá embaixo morreu. Já mudei os equipamentos aqui, galera, aqui, ó. Mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Aqui podemos mudar equipamentos, tá? Já botei os equipamentos fortes aqui, ó, de dano. Para diminuir o nosso dano, né? Para a gente não tomar muito dano no... Quando enfrentar o inimigo. E vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. O cara tá meio dano de... Nossa, velho. Morreu, morreu. Só foi já. Temos outro monstro poderoso aqui na frente, eu acho. Provavelmente aqui é essa visão. Não vou enfrentar ele, vou tentar passar direto. Eu vi que não tem como matar ele. Vou usar o LX, vamos usar o LX. Eu não sei se eu posso avançar para outra área, ou tem algum lugar que eu possa ir. Caraca, mano, o cara vem para cá, velho. Ele segue, ele segue. E o pior é que o carinha segue. Será que eu posso botar esses dois caras com o crento? Caraca, ele me segue, velho. Caraca, mano, que louco, velho. A água sagrada não enche o sangue, mas ela enche o LX. Não tem como enfrentar aqueles ainda não, cara, porque a força é muito grande. Vamos ver aqui, tem outro ponto aqui, ó. Acho que é um ponto de checkpoint. Ah, aqui no ponto... Subir de nível, ó. Subir de nível. Aumentar a vida... Para ativar efeitos especiais de armaduras pesadas. Essa habilidade, ativar efeitos especiais de armaduras leves. Magia. Ativa, afeta a vida, coragem. Vamos botar a constituição. Confirmamos o poder. Ah, a princípio é aquele monstro agora ali. A gente não precisa totalmente enfrentar ele de cara, né? Não posso pular na água? Então, eu não posso pular na água também, tá? Na água eu não posso pular. Já vi que você não pode também. É complicado. É muito detalhe para você. É muito detalhe. Vamos usar a coisa. Ah, foi isso. Ah, foi isso. Ah, foi isso. Bom, até que a foice funcionou melhor, hein? A foice funcionou melhor. Vamos ver se a foice eu consigo usar melhor a foice. Caraca. Vamos usar o Elixir. Nossa, só com um ataque? Bem poderoso o ataque, hein? O ataque foi bem poderoso. Matou ele com um ataque? Agora aqui, a água sagrada. Flecha. Tem um flecheiro lá em cima. Agora me diz, como eu vou matar esse flecheiro? Será que tem como eu subir? Opa, para de correr. É um arco longo. Opa, tem arco. Ah, o cara tem flecha. Vamos ver o que aí. Agora a gente pode equipar flecha, galera. Arma de longo alcance, ó. Agora podemos equipar flecha. Legal. Agora, uma coisa que eu não entendi. Como é que eu mudo para... Como é que eu mudo? Bom, galera. Voltamos aqui, né? É... Vou estar equipando aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho como jogar com um arco longo agora. Agora eu só quero saber como a gente troca aqui para o arco longo. A gente já tem um arco longo equipado, né? Um arco longo. Vamos ver se a gente consegue usar aqui o... Ah, meu Deus. Fizendo, fizendo. Ah, tá. Descobri como usar flecha já. Nossa, mano. Pô, agora sim, pô. Flecha na cabeça, cara. Agora... Agora realmente aqui, ó. É só um tiro na cabeça. Pode mirar aqui, ó. Opa. Só um tiro na cabeça. Dá 1.730 de dano. Pô, mano. Agora... Agora eu vi vantagem. Pô, só um tiro. Eu já levei o cara. Nossa, mano. Excelente. Excelente. Caraca, só um tiro deixou o cara no chão, velho. Quebrou. Bom, isso eu não queria que acontecesse. Não, não, não. Sai, 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 sai. Toma. Trouxe ele até aqui e matei ele. Só que a espada... O arco quebra, né? Que doideira. Acho que ele quebra o arco. O arco quebra. Mas tudo bem. Sem problema. Vamos continuar aqui. Passamos bem. Vamos continuar aqui. Eu acho que acabou as flechas. Isso quer dizer que ele acabou as flechas. Caraca, me deixou sem vida. Caraca, como assim? Isso você vai morrer. Cortei a cabeça. Cortei a cabeça dele, galera. Consegui já. Boa. A gameplay bem interessante, galera, tá? Vamos ver aqui qual arma eu tenho aqui. Qual que é a arma que tem mais dano equipada? Temos um machado de 130 de dano. É, cara, o jogo tá me interessando bem legal, né? Morreu algumas vezes, mas acho que isso é normal. Dentro do jogo a gente consegue jogar perfeitamente. Acabei usando o NX sem querer. Deixa eu ver aqui que parma aqui o... Essa flecha aqui. Não posso usar. Acho que a flecha acabou. Bom, ele caiu ali. Deixa eu ver aqui. Essa arma aqui que eu peguei machado não é legal. Vou usar a espada mesmo. Vou usar a espada. Ele tá sem... Morreu. Aquele lá já parece mais ser mais poderoso. Aquele lá tem que tomar cuidado. Esse aqui parece ser mais poderoso. Esse aqui já é mais poderoso. Esse carinha aqui já tem mais força. Bom, esse caiu na água. Eu só não sei se o outro vai cair na água, né? O outro parece ser bem inteligente. Acabou que quase que eu caí na água. Fique sendo inimigo. Toma! Matei. Isso aí, galera. Deu certo. Pô, matei o Shikai. Esse cara é muito poderoso. Podemos subir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Pô, bem legal. Tem uma visão diferenciada, né? Temos aqui... Túmulo benevolente. Tem que ter copos Zoroti pra fazer a missão. Não pode. Temos aqui um... Pois, ele deve ter um mestre ali, né? Tem um monstro aqui. Ah, acho que foi os dois. Matei os dois, matei os dois. Temos outro baú aqui. Vamos abrir o baú. O jogo é muito dificilzinho, mas quando você aprende, é outra coisa. Grevas. Conseguimos encontrar alguns itens. Tem outro baú aqui. O baú já tá aberto. E aqui temos um... Aqui a fogueirinha que apagou aqui. Outro item aqui. Pedra espiritual pequena. Aí deve ser outro mestre boss. Tá? Bom, galera. Eu vou tá terminando a gameplay por aqui, tá bom? O jogo... Vocês viram como é que é o jogo. O jogo tem uma dificuldadezinha meio... Insanazinha, né? Mas... Nada assim... Tão zubertante. Mas é um jogo que você tem que jogar com calma. Leva muito tempo. Você pode morrer várias vezes. É um jogo de RPG. Tu morre fácil. Você tem que equipar com alguns golpes. Um, dois golpes. Você morre como se fosse vida real, entendeu? Então, é um jogo bem legal. Um jogo que eu gostei bastante, tá bom? Esse é o Complete Edition. É o Inoue 2. Coe 2, tá bom? Da empresa Coe, tá? O Nioh 2 Complete Edition, tá, galera? Eu vou tá deixando o título pra vocês aí. Tudo certinho, tá bom? Quem se interessar pelo jogo, tá? Tá vendo a Ananxin também, tá bom? E vou tá trazendo a parte 2 se vocês quiserem, tá bom, galera? Então, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem o like, tá bom? Então, é isso aí, tá, galera? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.